MÚSICA 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 E colocar Alatrim galera Coloquei o Alatrim que eu achei também bem bacana aí O Alatrim Então vamos lá, vamos primeiramente falar aqui dos Tenáculos aqui Da Namiely, eu estou utilizando duas partes Duas partes temos ali a habilidade Divindade da Namiely Elemento Gradual Nível 2 que aumenta o dano elemental Isso é bem bacana Nosso dano elemental é gelo galerinha A Dona Lunastra Ela recebe dano de gelo Viu galera, e a maior dano dela A maior fraqueza dela é gelo Então gelo na Lunastra Então estamos utilizando duas partes Para a gente ter ali o nível 2 Que aumenta o dano elemental E três partes aqui Do Alatrim Temos aqui aumento Em mais 20% Todas as resistências elementais E também O poder elemental da armadura equipada Junto com a resistência Aumenta também Nosso dano elemental Galera, então é bem bacana Bem bacana Achei bem bacana esse set aqui do Alatrim Então eu estou utilizando aqui Em todas as minhas builds De arco aqui Elemental Beleza galera Então vamos lá Vamos estar falando aqui primeiramente do Capuz O Capuz que já vem com o susto de vigor nível 3 Que é muito bom Para nossa build de arco O engaixo nível 4 e o engaixo nível 2 O peitoral do Alatrim Ali temos Reforço de vida nível 3 Já é show de bola indignação Não interessa Mas tem um engaixo nível 4 Dois engaixos ali Níveis 1 Cotovelos aqui Do Alatrim Que é a escadora beta mais Temos aqui Reforço de ataque nível 3 Que eu achei bem bacana O engaixo nível 4 e o engaixo nível 3 Aqui o cinturão Poder escadora Do Alatrim Que é o beta mais Temos aqui Reforço de ataque também nível 3 Resistência a dragão Bem interessante O engaixo nível 4 e o engaixo nível 1 E as perneiras aqui Do Da Namiely Que é esse Tenaclus Y Mais Temos ali Constituição nível 4 Ataque de raio É besteira Não tem interesse E o engaixo nível 4 Galera Então Tá aqui o set Que eu utilizo Pra essa build aqui Que eu montei Pra estar encarando A dona Luna Galerinha Beleza? É Vamos lá Vamos agora conhecer os adornos É No arco eu botei ali O Joia de gelo mais 4 E joia de tiro mais 3 Galerinha Né Ah Antes disso Eu esqueci de falar aqui né Dos meus status Ali O ataque tá 340 10 de afinidade 720 720 gelo Revestimento é poder Defesa 953 28 fogo 34 água 7 raio 11 gelo E 26 de dragão Galerinha E a única coisa que eu fiz De aumento aqui Nas terras guias Foi aumentar o ataque nível 3 E mais o status né Ali que eu botei nível 1 Né Mas tá faltando ainda coisas Nas terras guias Então eu não deixei no máximo E também as melhorias ali As habilidades dispersas Que a gente pode fazer Né Com parte da safjiva Eu botei ali Aumento de De elemento Engaste Melhoria de engaste nível 3 Deixei daquela forma ali Bem bacana Galerinha Beleza Vamos agora para os adornos É Como eu já estava dizendo Né No arco eu botei Um joia de gelo Mais 4 Tiro forçado Que é bem interessante Disparo normais Aumenta O nosso dano Disparo normais No capuz Mais uma joia de gelo Mais 4 Joia de salto Né Que tem a extensão de esquiva Joia dura Resistência a fogo Uma glutão aqui No peitoral Uma medicinal Né Para aumentar a quantidade Recuperada Ao recuperar vida Regeneração de vida Mais uma joia de geada Aqui Mais 4 Mais uma tiro forçado Aqui Para fechar Medicinal aqui Crítica 4 Mais uma glutão E joia dura Resistência a água Galerinha Né Mesmo que a dona lunasta Não tenha É Dano De água Ela tem dano de fogo É O 7 Ele funciona dessa maneira Né Quanto mais resistência Elemental A gente tiver Maior é o dano Que a gente vai ter Elemental E no manto Dois especialista Galera Então ficou desse jeitinho Aqui Os adornos Ficaram desse jeitinho Aqui E as habilidades Ficaram daquele jeito Reforço de ataque Nível 6 Ataque de gelo Tá no máximo Antevento também Constituição 4 Reforço de vida 3 Resistência a fogo 3 Resistência a água 3 Resistência a dragão 3 Surto de vigor 3 Aumento e regeneração 2 Ataque de raio Não interessa Disparo normais Nível 2 Comer rapidamente Que é o glutão Bem interessante também Nível 2 Reforço crítico Eu deixei em 1 Infelizmente Não tem como Aumentar o crítico Aqui Então tá nível 1 Indignação Tá vindo Parte do 7 Extensão de esquivar Nível 1 Periciar ferramenta Também E olhos Ali O olho crítico Que tá vindo ali Das joias Ali no manto temporal Galerinha Beleza Galerinha Outra dica também Que eu dou a vocês Se vocês estiverem Utilizando aí O 7 Do Alatron É vir aqui Comer esse prato aqui Que eu acho bem bacana Bem top Que é mais Resistência elemental Isso é bem bacana Galerinha Como vocês podem ver aqui No meu ataque elemental De gelo É 720 Eu tô com 720 Ali De ataque Elemento gelo Então se eu pego Esse prato aqui Como ele Né Vamos lá O nosso Dano elemental E a nossa resistência Pera aí Nosso dano elemental Já passou Pra 770 Né Aumentou Consideravelmente E também Nossa resistência elemental Como vocês podem ver ali Ó Tá bem bacana Né 46 fogo 52 Aga 25 raio 29 gelo E 44 dragão Galerinha Então eu recomendo Vocês aí A utilizarem Né A comer Esse prato aqui Se vocês estiverem Utilizando partes Aí Do aláteron Beleza galera Então vamos partir Pra dona lunastra E vambora E vem comigo Bom galera Chegamos nela Dona lunastra Localizada A frente E já se decolou Vai pra onde Fia Bom Foi pra cá Veio pra cá Vambora Vamos atrás Veio pra cá A gente já vai Mandar brasa Nela Bom Nosso danozinho De gelo É bem bacana Galera Então dano Bem 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 Show Aqui Nela Ela Tá me Empurrando Pra cá Eu quero Sair daqui Deixa eu Sair daqui Lona Pronto Pronto O que é isso? Bom, deu aquela estourada ali, a gente toma aqui o nosso pote, como vocês podem ver, o anti-vento funcionando de boa, e a gente podendo aqui, ingerir o nosso pote na tranquilidade, galerinha, por isso que eu falo, né, é bom deixar aqui o anti-vento no máximo, viu? Porque isso que ela dá ali, né, é uma pressão de vento que impede, né, a gente de ficar tomando aí o nosso pote de mega poção, ou pote ali de vigor, vigor não, de life. Nossa, deixa eu vir pra cá, deixa eu tomar um pote. Bom, babou, felizmente não tem nenhuma pedinha pra tacar lá na parede. Mas, irei pegar umas pedrinhas por aqui, que eu acho que por aqui tem. Ah, lá em cima tem, aqui ó. Pronto, só pra garantir aqui. Bora, galerinha, vamos lá. Pronto, só pra garantir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já fiz uma barreira de fogo e não tem como acertar ela. Oxa, tá enchendo o chão de fogo. Ai, que bicha chata. E eu quero não passar para o outro lado. Sai. Eu quero sair daqui do canto. Vem para cá, essa chata. Eu quero sair daqui do canto. 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 Ela encheu de fogo ali. Decolou. Bom, eu vou voltar ali para a base, galerinha, para recuperar minhas megas poções ali. Tem seis aqui, mas é bom. Tá aí, galerinha. A buildzinha é bem eficiente contra a Lunasta, com um ataque bem bacana de elemento gelo. Uma boa resistência também. E vamos embora. E tem que comprar mais negocinho daquele ali. E tem que comprar mais negocinho daquele ali. Revestimento de poder. Preciso disso. Vamos embora. Vamos continuar. Vamos tentar derrubar agora os negocinho em cima dela ali. Deixa eu só tomar aqui um... Um bicho bem... Comer um bicho bem passado. Pronto. A trela é lá pra cá Já cai aqui em cima dela Isso aqui, ó Cadê ele? Pronto Também caiu em mim, mas tudo bem Não Quer um embaixo do outro? Não, cadê o outro? Ah, tá ali, ó Tem esse aqui ainda, ó Vem, dona Luna Pode vir pra cá Pronto É uma bebida gelada que ajudou também, viu galera? Bebidinha gelada Tá Deixa ela vir pra aqui Vem, viu? Aqui Tchau. Tchau. Tá, subiu. Bora. Vamos, estourou. A gente pode já abrir aqui o nosso... Mega poção de boa, poçãozinha, tranquilamente, galerinha. Sem nos preocupar, como aí vocês podem estar vendo, dessa pressão aí. Deixa eu tomar mais uma. Pronto. Ah, eu tenho pedra. Eu esqueci disso. Opa! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos por finalmente. Vamos lá. Para os finalmente, galerinha. Será que dá pra usar um... Ah, não vai. Tá. Pega isso aqui. Muito bom. Lojamento rochoso. E vamos finalizar, galerinha. Dona Lunastra. Bora. Vou botar aqui uns barris de bomba. Eu tenho, tenho. Uma build bem bacana pra estar encarando a Dona Luna aí, galerinha. Buildzinha de arco. Dana elemental aí de gelo. Vou botar aqui, ó. Pronto. Pronto. Pronto, bichinha. já. Pronto. 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 E aí e outra ela para cá ele tá um tem um monte de labareto ali que ela botou já acendeu a labareta ali já pegou uma labareta em mim eu sei desse canto pronto e aí e aí e aí e aí e aí e aí prontinho galerinha tá aí dona lunastra rainha do pó derrotada bem bacana GG uma build aí GG pra você está encarando aí a lunastra aí com arco galerinha bem show elemento gelo né que a fraqueza que ela que ela recebe o maior dano é o gelo e é isso vamos pegar esse negócio aqui tá tudo tem que cato tudo galera não deixo nada eu gosto de catar tudo pegar aqui aqui também tem então eu vou catando tudo pronto galerinha então é isso aí galerinha mais uma build aí top pra vocês de arco build aí anti aluna e até a próxima valeu e fui e aí